Vamos supor, tá? Vou jogar uma questão aí no ar. Flavinho... Vamos supor que eu te falo assim, que eu resolvi pedir demissão. E aí? E aí? Você tá maluca, né? Que pobre não pede demissão, pobre passa por recessão. E emprego a gente não tá esbarrando em cada esquina, não, hein, Marisa? Mas é verdade, cozinha! Eu vou trabalhar de secretária do lar com a minha ex-patroa. Eu vou ganhar uma, duas, três vezes mais. Saiba que secretária do lar é faxineira. E daí? E daí? Tá querendo me gongar, cozinha? Eu vou continuar sendo faxineira, mas eu vou ganhar três vezes mais. E eu vou ganhar mais três vezes mais trabalho, né? Nossa, Sá! Era pra ficar feliz, que grosso, hein? É, aceito com ressalvas, tá bom? Eu estou feliz, tá? Eu estou feliz. Eu não estou demonstrando por fora, mas por dentro eu estou. Ah, Marisa, como é que eu vou ficar sem você, Marisa? Ah, para com isso. Cadê a minha meninona, Bia? Cadê aquela fortaleza que tem dentro de você? Cadê? O Vinicius hoje não veio, ele tá de folga. Que fortaleza! Marisinha, deixa eu falar. Você falou com a Kátia do RH? Não, porque ela sai de licença hoje, hein? Claro, né, cozinha? Tu acha que eu tô de bobeira? Falei com ela desde ontem. Agora mesmo eu só tô esperando o doutor Agil chegar pra eu contar a história pra ele e meter meu pé. É o seguinte, eu quero a minha demissão. Eu sou assim, direta e reta. Que bom, pega aquela reta e tá demitida. Ué, mas tu não quer saber por quê? Pra quê? Pobre quando pede demissão é alivamento pro patrão. Tá vendo a casa, tu vê? E um animal, ó. Isso não é gente, não. Não, não, não. Me preocupa não. Porra! Eu tô indo aí, tô indo aí na sala. Tô indo aí. Calaca, casa! Ai, que lugar é esse, meu Deus? A que ponto chegamos? No ponto final do 474, mamãe. Esqueceu que a gente não tem mais plano de saúde? Corta pra vida. Cozinha! Ah, essa daí é minha futura espatua. O quê? Dona Cristiane Albuquerque num hospital público, ó. Ih, agora ferrou. Eita, se não é Cristiane de Albuquerque Silva e Silva, né? A diretora da OMS. OMS, Organização Mundial da Saúde? Não, ordinária, mau caráter e safada. Peraí, mas o senhor conhece ela, doutora Gildo? Claro que eu conheço. Eu e o Serasa, né? Porque isso daí deve todo mundo. Ô, caloteira. Desculpe, mas eu não sei do que o senhor está falando. Sabe sim, sabe sim, sua solsa. Tá, que tu teve que vender a casa lá, leiloar a casa de búzios, pra poder pagar o teu condomínio. Tu esqueceu. Veja bem. Vejo. Vejo sim. Eu vejo muito bem. O que eu não estou é cliando do que eu estou vendo. Tudo bom, não, Cristiane? É. Mariazinha. É Marizinha. Ela nunca esqueceu meu nome. E pra senhora, a partir de hoje, é Marisa, que eu não quero confiança. Calma, peraí. É pra ela que você ia trabalhar? Não! Agora tu vê. Como é que essa mulher ia me pagar? E não paga, hein? Isso daqui não paga. Isso daqui não paga nem promessa. Uma vez peguei roubando moeda do meu Buda. É sim, senhor. Ah, nome é Horinga Kyo. Ela ainda teve a cara de pau de falar. Ah, socorro. Eu estou ajudando. Outro eu estou ajudando, pelo amor de Deus. Mas é tudo nas costas do homem, né? Ele está sobrecarregado, hein? Deus me livre. Gente, o que está acontecendo aqui? Eita! Ah, tá de sacanagem, né? Já foi falado 300 e 700 vezes na televisão. É um RJTV, é um Globo Repórter. Na hora do Espirro, coloca a mão. Ai, desculpa, doutor Gilda. O cheiro está forte. Ô, Mariazinha, você não foi embora ainda, não? Calma a boca, cozinho. Ninguém vai mais embora aqui, não. Alta. Está jogando carta, pode ter alta, né? Aí vai ficar comendo as custas do governo? Aqui, ó. O cheiro é esse forte, hein? Desinfetante rodoviária, né? Quem é o idiota que comprou esse desinfetante? Senhor. O Sassá passou, mas acho que ele deu uma exager... Ô, doutor Gilda, o Sassá é muito abusado mesmo, hein? Se ela é tua amiga, tu está sendo fura-olho dela. Opa, opa, opa. Nossa, que cheiro forte, hein? Doutor René, você quer alguma coisa? Ah, sim, sim, vim aqui reclamar, o consultório continua sujo. Não, mas vai ficar limpinho agora. Porque eu vou lá, vou ali, tudo limpinho, tudo um brinco pro senhor. Olha aqui, ô, Mariazinha, tu é... É Mariazinha. Você está demitida... Tu escutou que está demitida? Além de problema na língua, está com problema na audição? Que... Doutor Gilda, respeita, mulher, por favor. Que isso? Deixa eu correr aqui hoje um dia. Ô, doutor Gilda, poxa vida, o senhor está se pegando muito pesado. Pesado? Você está pegando com uma balança que está com uma anca larga e que se vê que... Isso aí é gordofobia, hein, doutor Gilda? Isso aí... Não fala assim, não. Porque se o Mariazinha for embora, eu vou junto. Oi, gente, eu posso dar a minha opinião aqui, rapidinho? Só pra... Não! Tá? Fica na tua aí, ô cozinha. Deixa aqui que a classe operada resolve os problemas. Já entendi. Por quê? O pobre unido jamais será vencido? Será vencido? Mas está vencido mesmo, porque mudou foto. Porra, ô, Clóvis. Porra, foi um desodorante. Já está acabado, já faz tempo. Está acabando é com a minha paciência. Estão acabando com um monte de coisa. Olha lá! Ô, coisinha, já falou um negócio contigo? Pô, eu acabei de limpar ali, tu já vai sujar? Não tem problema nenhum, não, tá, Milton? Porque obra é igual sexo, né? A gente limpa pra sujar de novo aqui, ó. Já estou até com a proteção da cabeça. Capacete é esse, coisinha? Ô, ô, Marisinha, pra eu botar meu capacete? Que capacete o quê, Clóvis? Eu hoje, em especial, estou tendo que fazer um mascarado, porque, gente, essa poeira está maltratando a minha derme. Tive que recorrer pra argila. Que palhaçada, né? Porque argila é uma poeira compacta. Você não deixa de ter razão. Mas faz o seguinte, um favorzinho pra gente, Sassá. Compacta a tua opinião e libera quando te pedirem. Eita! Opa, danada! Cuidado com o vidro, cuidado com o vidro. É, danada? Tu não danada é porque eu estou de uniforme, amor. Porque quando eu estiver de calcinha, é na construção civil, amor, ó. Ué, por que é na construção civil? Porque onde já se viu um homem daquele ali, pelo amor de Deus, um homem daquele sozinho. Meu Deus do céu, essa obra pode durar um ano, que um ano está bom também porque é o tempo que a relação já deu, porque você, ai, enjoa. Mas é isso que vai acontecer, né, coisinha? Essa obra vai vir da rotina porque tanto tempo pra consertar um encanamento. Eu não sei qual o problema, que eu adoro um homem Martinho da Vila. Que homem Martinho da Vila, coisinha? Faz devagar. Faz devagar. Faz devagar, faz devagar, devagar, hein. Marisa! Oi, doutor, tudo bom? Oi, tudo bem? Você viu o pedreiro? Só um instantinho. Não, Milton. Não vi, mas se eu encontrá-lo, acabo com ele, doutor. Você me chama quando encontrá-lo. Me chama quando encontrá-lo! Você não viu ele ainda? Desculpa. Eu adoro, doutor Renê, eu fico brincando de imitar ele. Olha aqui. Ô, Solange, eu não vi o pedreiro e fiquei bem chateada, porque essa é uma classe que eu sou fã, sabia? Ih, mas ó, dizem por aí que Sassá já montou fã-clube de mesa, hein? Ah, não, fã-clube não, gente. Não é essa obra que não termina, tem que acabar logo com isso, gente. Pelo amor de Deus. Ai, tem mesmo, sabe? Não, só tem que acabar. Ah, não, Célia, vai fumar. Quando você vai acabar com esse serviço nojento, hein? Ó, cigarro mata, hein? Tudo mata, hoje em dia tudo mata. Você vai comer uma fruta, tem agrotóxico, mata. Aí você vai botar uma calça jeans, sei lá quem, tá se matando pra fazer a tua calça. Aí você vai falar de... Ah, não, né, o Solange? Não, mamãe, não vou falar isso pra ela. O que que foi? Não, mamãe tá agressiva, tá falando absurdo. Não, mãe, me fala que eu sou muito curiosa. Fala, fala, fala. Ela falou que curiosidade mata. Ai, que grossa. Não, grossa eu também, mas a mamãe morreu de curiosidade. É como? Tinha um menino que ela seguia ali na Praça Sãs Pena. É. Conhece ele, Tijuca? Conheço, conheço. E ela tá atravessando a rua. Nisso, o 474V, ela foi ver aqui, ó, pá! Ah, na cara dela. Na cara... Que horror! Foi horrível, eu tive que maquiar tudo pra enterrar. A cara? Claro! Ela não tinha... Que horror, quer dizer? Eu botei uma peruca na cara. Mamãe, sai da mala, duro, menino! Ô, Sally Linsson, não encosta nessa parede não, que acabou de ser rebocada, tá? O que vai ser rebocada vai ser a sua cara, tu quer ver? Se eu não falar direito o meu nome, que meu nome é Sassá, tu quer ver, amor? Tu quer ver? Como é que você fala comigo, garoto? Te boto na rua, tá? Eu sou concursada, amor. Eu sou concursa... Desculpa, que ela me irrita. Eu sou concursada, tá bom, amor? Eu tenho PIS, PASEP, FGTS. Ouviu, Milton? Tenho FGTS, se quiser meu fundo de garantia. Eu só quero saber o que você tá fazendo aqui. Que a Marisinha acabou de limpar aqui. Eu tô limpando, porque é um hospital onde a gente precisa de limpeza, aciamento. Milton? Milton? Oi, senhor? É... Ai, que fofo falando do senhor. É... Deixa eu te falar, você precisa de alguma coisa, tá? Fala com a tia, tá? Você precisa de um... Uma água, um biscoito, um banho... Você chegou embora, tô precisando sim. É... Você manja de ver da rosca? Ai, tu me quebra, né? É... Eu não... Assim, eu entendo de ver da rosca, apesar de eu achar que a rosca tem que ser livre. Você é uma figura, rapazinha. Então completa teu álbum com a figurinha. Ela não é uma figurinha rara, não? É um selo. Ai, a gente tá se divertindo tanto a valer. Sassá seu nome, né? É, Sassá. É S de salada, A de abobrinha, S de sem censura, Leda Nagli. E a de... Anda logo, tá vendo que eu tô te dando mole, cara? Vou andar logo. E você também vai andar rápido, ó. Gostei. Vou aceitar a sua ajuda. E pra começar... Tá. Pega aqui na minha... Hã? Aqui. Pega aqui na minha perna. Preciso medir meu pau, né? Tá, tranquilo. Eita, com que sentido duplo. É... Escuta aqui, ó. A gente não tem culpa que o diretor do hospital, ele trocou a cozinheira porque ele queria economizar 50 reais. Ué, se quiser eu faço uma conta alta. Porque aí quando você receber alta, você me paga. Eu já falei que não pode vender comida aqui dentro, ô. O senhor aqui, ó. Se adianta, hein. Parou de ficar aí reclamando de comida. Porque já não basta o meu salário ser horrível. Eu tenho que ficar ouvindo ataque de pelanca de paciente lá. Não, senhora. Enquanto eu não resolver isso, eu não saio daqui. Eu vou lá fora, então, ver se eu consigo ter sorte de vender minhas quentinhas. Pelo amor de Deus. Vem cá. O que é? Vem cá. O que é que tá aprontando já? Espera. Solange, Solange. O quê? Tão te chamando lá na enfermaria. Ah, gente. Não acredito. Mais problema, é? Ah, problema eu resolvo todos. Aqueles que eu não resolvo, eu transporto, né? Senta aí que eu levo. Ah, não. Jura? Isso. 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 Festa aí! Caramba! Olha o corpo! Com licença, quentinha! Nossa! Deixa eu te falar. O que é que é? Me vende uma quentinha dessa aí, eu te pago na hora. Cadê? Calma aí. Eu quero na hora. Tá, tá aqui na hora. Tá, tá ótimo. Tá bom? Fica com Deus, tá bom? Você também fica com Deus. Tudo de bom. Boa revenda, tá, piranha? Tá bom, babaca. Aqui, tudo bom? Tô vendo sua situação, que drama que você tá vivendo, né? Olha só, tudo isso quentinha aqui pra te dar. Tá. A primeira eu dou de brinde, depois... Depois eu continuo dando de brinde. Esquece esse exemplo. Na verdade, é... Só divulga. Divulga pros seus amigos de leito, que eu tô fazendo serviço de delivery na cama. Tá. Tá bom? Ele tá acabado, mas dá um caldo. Explica aqui uma coisa. Você acha que eu sou irresponsável? Que eu só penso em dinheiro e faria qualquer coisa pra vender minhas quentinhas? Acho. Acertou. Ah, Sassá, depois, hein? Sassá. Para, Bissa. Nada a ver. Nada a ver, mas nada a ver. Olha, Solange, se eu morrer antes que você, se eu ficar invisível, tu vai ver que eu vou te enfermizar. Solange, deixa eu ver. Ai, o quê? Solange, é o prontuário do paciente, do Geraldo. Ele tá lá passando muito mal. Se acontecer alguma coisa com esse paciente aqui no hospital, se ele morrer, a responsabilidade é nossa. Ai, eu queria tanto morrer antes do senhor, doutor Marco Aurélio, só pra ficar invisível no vestiário esperando o senhor se trocar. Sassá, isso... Ai, desculpa, não tinha necessidade de falar isso. Sassá, isso não são horas, né? Então depois me fala qual é a hora melhor, que aí eu posso. Sassá, pelo amor de Deus, obrigado, Solange. De nada. Ai, desculpa. Você é cara de pau, hein, Sassá. Meu Deus do céu, olha, eu queria tirar meu barbantinho cheiroso e dar pra ele. Ai, que horror. Solange. Oi, Lili. O que é? O que é isso, garota? É isso? Oi, Lili. Eu vim aqui na encolho, entendeu? Falar contigo pra ninguém perceber. Fala. Tá tudo bem, sócia? Que sócia? Tá maluca? Eu, hein, sociedade, querida. Só faço com o Neymar. Como assim, sociedade com o Neymar, Lili? Fazer um filho com ele é sociedade pra vida inteira. Tá, mas eu tô na merda. Eu tive filho com o Tião. Pode. Então eu tenho que me virar. Porra, Lili, me coloca nesse esquema. Que esquema? Sociedade com o Neymar, gravidade? Porra, Lili, no esquema tá quentinha. Eita, maluca, não vou botar nada. Cadê o Sassá? Então, é o seguinte, o Sassá já tá visado demais. Já tem gente de butuca nele. Entendi. Então é o seguinte, tu sabe como é, né, Lili? A pessoa começa a fazer sucesso nos negócios, já vem logo um olho gordo. É. Entendeu? Aí eu vim no lugar dele pra deschavar. Tá, faz um favor pra mim, então. Entregue isso aqui pro Sassá, que é a comissão dele. Mas, Lili, e a minha comissão, Lili? Olha o risco que eu tô correndo, Lili. Tu, Noel, você não é mole não, hein, vou te falar. É aqui, ó. Tá aqui. Mas não acostuma não que eu não sou o governo pra te dar auxílio por aí, tá bom? Gente, o paciente, Geraldo, vai ter que ser operado às pressas. Eu preciso de um calmante, pelo amor de Deus. Doutor Renê! Doutor Renê! Uma emergência. Ah, não. Eu preciso da sua ajuda. O paciente, talvez ele não resista. Doutor Renê! Doutor Renê! Agora! Por favor, doutor Renê! Obrigada, Solange, depois eu te devo. Vem, doutor. Ai, doutor. Meu Deus do céu, Geraldo. Corre, doutor. Geraldo é aquele homem que tava aqui que comeu a minha carne, minha quentinha, minha rabada. Olha aqui, Lili. Tá aqui. Que isso? Não quero saber do teu dinheiro. Tu nunca me viu, eu não te conheço. Se tu falava mentira, eu nego aqui a morte. Deus me livre, esse homem morrer e essa morte cair nas minhas costas. Deixa de 6x9. Eu vou embora. Ai, Lili. Deixa de 6x9. Ô, Solange. Oi. Tu me viu aqui? Claro. Tá vendo coisa, né, Covinha? Deu ruim. Deu ruim. Que história é essa aí? Deu ruim. O que é que houve? O que é que houve? O paciente caiu. Ah, tipo, a merda. Kiko, meu pênis caiu em 94 e eu não fiz esse estardalhaço. Pelo amor de Deus, foi meu marido. Foi o Juracê. Eu preciso ver ele. Cadê? É engraçado que quando o meu caiu, minha mulher não queria mais me ver, não. Ela é bem diferente. É bem curioso. Relaxa, senhora. Esse exame te deixa meio bonecão do posto, ó. Fica meio mamulengão, meu Deus do céu. Mãe, doutor Gil, o problema não foi dele, não. O problema foi que a cadeira quebrou, ele tava meio tonto e caiu no chão. Eita, vem processo, hein. Ah, vai ter processo. Eu vou processar esse hospital. Aí, não tô falando? Aqui, ô, Clóvis. Vem, Renan. Maceota. Leva essa mulher lá pra dentro, leva. Um cara tumulto aqui. Eu vou filmando. Ah, vai filmando, se quiser. Ô, Solange. Solange. O que é? Aqui. Cadê médico? Não tem médico? Não tem médico nesse hospital, não? Tem, sim. O senhor. Eu tô ocupado. Gente, alguém chamar um médico aqui, eu tô muito ocupado lá dentro, gente. E tem alguém de mão abanando aqui? Tem alguém de mão abanando aqui? Mas o senhor nem começou a atender ainda. Comecei agora. Próximo. Vamos lá. E vai lá pra dentro, hein. Vê essa mulher, essa chata dessa mulher. Tá. Porque eu não tô com paciência pra ela. Eu não quero perder a minha cabeça. Marisa. Ó, são dois só hoje, hein. Que eu não vou ficar aqui o dia inteiro atendendo doente, não. Eu lembrei de uma coisa aqui. Ó. Tá aqui só um instantinho, viu, Arun? Só um instantinho. Não. Mamãe, sai daí de baixo. Sai daí. Não. Mamãe, eu não... Para de correr. Para de... Eu não vou brincar de pique-esc... Tá bom. Um, dois... Achei. Afinal, brincar de pique-esconde com ela na hora que ela quer, ela se mija toda. Olha aqui. Você tá quase toda de sacanagem, né, Célia? Eu tô atrás de um atipói. O hospital inteiro que tem um atipói embaixo do colchão escondido. É, eu deixei escondida porque é uma ocasião que eu transei com um rapaz aqui dentro da enfermaria. Aí eu guardei... Você transou com paciente? Não, paciente não. Ele era enfermeiro. Ele virou paciente porque ele quebrou a perna. Aí eu fico... Vem aqui que eu vou te ajudar, tá? Ai, obrigado, Célia. Eu não aguentava mais segurar esse braço. Se você agora puder segurar a tua mulher, é chatinha pra cacete tua mulher, né? Célia, chega aí. Só um minutinho. Só um minutinho que eu tô ajudando ele aí. Clóvis, ajuda ele aqui. Eu tô sem... Ah, é. Obrigada. Aqui a Thaís tá me chamando. Fala, querida. Baixa tua bolinha porque a mulher dele já veio aqui, tirou um monte de foto da cadeira quebrada, tinha um celular com cã, sabia? Na década de 70. Nossa, o que eu fiz de loucura, se tivesse câmera eu tava... Oi, querida. Fala. Falar com você, eu sou cliente. Estou te escutando. Olha, a Jussara pediu emprestado o meu celular pra ligar pro advogado dela. Aí tu não emprestou, não. Claro que emprestei. Ela me deu a cobrar. Ó, vai rolar por sempre. Mas é impressionante que agora a paciente aqui tá achando que isso aqui é casamento, né? Começa na cama, termina na justiça. É que Juraci vai poder voltar pra casa e tá tudo bem. Não tá tudo bem, não. Não tá tudo bem, não. Porque eu não esquecia. Eu não esqueci o que vocês fizeram com meu marido aqui nessa cadeira de roda velha. E eu não esqueci e não esquece que vai ter processo. Mas essa mulher guarda, hein? Eu sou acumuladora, meu filho. Ai, gente. Ai, gente. Eu tô indo embora. É, fica com Deus aí amanhã. Irmão Sassá! Meu Deus, irmã Jussara! Tu conhece ela, Cozinha? Claro, a gente frequenta a mesma fraternidade. Fraternidade? Rancorosa desse jeito, meu Deus. Você não sabe o que aconteceu. Não sei. Meu marido tava passando mal. Trouxe ele pro hospital. Aí o que aconteceu? Ele ficou horas aqui porque não tinha um leito pra ele descansar. Ah, mas aqui é assim mesmo. Se eu quero cochilar, eu trago colchonete. Não, mas não é só isso, não. Colocaram ele numa cadeira de roda velha. Aham. Aí a cadeira de roda quebrou com ele em cima e ele acabou quebrando o braço, coitado do meu marido. Mas se tudo acontecer hoje... Hoje. É bom você correr pra fraternidade e tomar um passe, né? Que tá com uma energia truncada, né, bicha? Pois é. Deixa quieto, sabe por quê? Porque eu vou processar esse hospital. E o responsável, o dono dessa cadeira aqui, Sassá, deixa comigo. O responsável vai reprocessar? Tá na tua frente. Cadê? Na tua frente, amor. Não, não. Não sou eu de esconder jogo. Quando eu... Olha, se eu erro, eu erro, entendeu? Olha, irmã Ju, é o seguinte. Na verdade, o hospital tava passando por uma necessidade, né? Brasil. Aí eu consegui a cadeira do meu hospital. Caridade. Sassá? Essa cadeira quase mata meu marido, Sassá. Eu entendi, doutora Gil. É a fiscalização, tem que achar nosso hospital exemplar. Eu já entendi, eu já anotei. Só não precisa gritar, né? Você pode dar uma respeitadinha em mim, porque eu tô... Hã? Oi? Não, um beijo. Não, eu não posso perder meu emprego? Eu não posso perder. Olha o que que é seu, não faz comigo. Sassá. Sassá. Sassá! Ai, que susto, pessoal. Pelo amor de Deus, quase que eu ponho meu filho pra fora e ainda tô com prisão de ventre. Vem cá, deixa eu falar uma coisa pra você. Olha, deixa eu falar. Hoje não pode dar nada errado aqui no hospital, porque a gente vai receber o fiscal de saúde. Até anotei. E eu conheço que ele é nacional. Ele vai o quê? De Mato Grosso a Cuiabá, passando pelo meu Campo Grande? Ele é bem. Ele é bem. Ele é bem. É. É bem incapaz, doutora Gil, comer seu fígado. Ih, com tanta coisa boa pra ele comer. Ah, vai querer comer fígado? Ah, bicha. Gente, olha que estresse tá aqui hoje, não tô dando conta não, hein? É. É igual a samambaia. Entendi. Chorona. Por isso que eu prefiro as trepadeiras. O que aconteceu, Thaís? O cavalo do doutor Gil, a vaca aqui tem que ficar ouvindo, porque com essa fiscalização ele tá o cão. Pois é. Ah, não fala de animais que eu amo, sabia? Eu tenho um namorado que ele é bem cachorro. Mas eu perdoo ele porque ele é gato e ele tem um passarinho. Ai, seu namorado. Que tão aqui na minha mão. Tá bom, Sali Nilce. É Sassá. Eu sei. Tá bom, bicha? É Sassá. Amanhã a gente fala dos seus peguetes, seu namorado, enfim, o que a gente quiser. Eu tô cargando para o dia dos namorados. Eu quero o dia do meu pagamento. Você vai pagar? Você não vai? Eu quero saber que horas você vai limpar a enfermaria que tá podre. Você vai? Vai. Então vai agora. Com licença, o doutor Agildo não... Ah, poxa. Lá no banheiro tá sem papel. Eu não sei como é que eu faço pra... Eu não sei como é que eu vou fazer pra secar as minhas mãos. Eu acho que eu vou precisar secar as minhas mãos também, Marisa, porque, de repente, do nada, minhas mãos começaram a suar. Ah, é aquela história bonita de amor. É. René e bonita. Muito prazer. É... Djalma. É... René de Velmol. Eu digo René assim. Dermatologista aqui. Ah, para. Sim? Para. Dermatologista? Não deu pra reparar pela pele. A pele tá ok. O spray no cabelo tá ok. Infelizmente, o meu look não tá ok, porque esse jaleco branco me deixa um pouco apagado e eu fico assim... chapado. Eu... 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 eu devo admitir que eu... Me tô chapado. Tá chapado? Que coisa... Gente, o que eu tô falando? Olha só, gente! Desculpa atrapalhar os físicos e psíquicos aí de vocês, mas é que vocês estão aí fazendo coisas bonitas? No lugar onde eu devia estar passando o meu pão. A gente não quer atrapalhar. Vamos pra um lugar mais reservado pra ela passar o rodo aqui? O que é isso? Me desculpa. Eu acho que o senhor tá indo com essa conversa pra um outro caminho. O que é isso? Entendeu? Entendeu? Desculpa. Eu preciso voltar ao trabalho. Olha, com licença. É... só um aviso muito do importante... Que eu poderia aliviar na fiscalização, mas não ser correspondido é tão chato. Com certeza. Senhora, você tá me... Eu preciso correr. Meu Deus do que eu tô passando. Por favor, vem por aqui. O que é isso aí? O que você que tá fazendo aí? Foi agora da minha mão. Desculpa, foi sem querer. Tudo bem? Sim. Sou a Thaís, chefe de enfermagem. Prazer. É a enfermerda, né? Só faz merda. Tá igual a merda de mulher. Por quê? Porque só faz merda. A única coisa boa que fez foi arrumar o novinho. Porque ela arrumou o novinho e pelo menos o menino tinha ereção. Ai, os novinhos são terríveis. Não, todo mundo já teve uma situação. Sim. Bom, mas isso não vem ao caso, né? Sim. Distrato aos funcionários. O que é isso? Me diga uma coisa, doutora Gil, dona Thaís, o que que tem pra cá? Eu quero saber o que tem aqui. Calma aí só um instantinho. Não, eu vou olhar. Meu remédio já passou da hora. A senhora também. Já passou da hora, tu sabia? É ruim, eu vou fazer 70 mês que vem. Ah, não vai. Com o que tá aqui, não vai mesmo. Vai pra... Que meninona? Que mulher é essa? Essa mulher é que torço por você, hein? Essa daqui sai daqui pro Polidense. Sai daqui pro Polidense. Sei, sei. Aham. Thaís, não é? Se você trabalhar aqui sozinha, muito raramente. Seu ajuda, eu queria muito que ela mesma respondesse com a própria boca. Pode ser? Muito raramente. Ah, eu ia falar a mesma merda.